Pensando na segurança do motorista, o programa Bahia Motor faz a partir de hoje uma série de reportagens sobre o perigo do uso do celular ao volante. Entrevistamos um médico especialista que vai mostrar onde mora o perigo. JETA TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Pois é, Daiane, hoje o Bahia Motor vai iniciar uma série muito importante para todos os condutores. Nós vamos falar do perigo que é dirigir e fazer o uso do aparelho celular. Estamos aqui com o doutor Antônio Meira, ele que é o presidente da Abramete aqui na Bahia. Então, doutor, muito tem se ouvido falar em relação ao perigo de usar o celular enquanto dirige. Existe até uma campanha que atualmente está sendo muito divulgada na mídia. O senhor tem alguma coisa a falar em relação a isso? O uso do telefone celular é um dos principais motivos de distração do motorista atualmente. Recentemente foi publicado um estudo pelo Departamento de Trânsito dos Estados Unidos comprovando a possibilidade aumenta cerca de 400% quando se utiliza o celular. Esse risco é maior do que quando se dirige sob efeito de drogas, sob efeito do álcool, por exemplo. Então, tem sido muito preocupante essa relação celular e condução veicular. O celular já inicialmente só com o toque do celular, através de recebimento de uma mensagem ou de uma ligação, já tira a atenção do condutor. Além disso, o condutor vai ter que retirar uma das mãos do volante para ligar o aparelho, para mandar alguma resposta. Hoje em dia o pessoal não só está ligando, não só fazendo ligação, mas também mandando mensagem, mandando fotos, mandando arquivos via celular. Então, é muito preocupante isso. Então, a gente vê que um estudo desse, que mostrar que cerca de 400% de aumento de acidente, é muito importante a gente destacar, orientar as pessoas sobre o risco e fazer com que essas pessoas não façam essa prática perigosa, que diminui a segurança no trânsito. E no Código de Trânsito, fala alguma coisa em relação a dirigir e manusear o celular ao mesmo tempo? O Código de Trânsito diz o seguinte, que a infração é conduzir o veículo apenas com uma mão, a não ser que você vá utilizar essa mão para fazer algum sinal, para passar uma marcha. Então, no caso do uso do celular, manusear, segurar um aparelho celular enquanto dirige, vai entrar em vigor esse ano uma lei como infração gravíssima. Então, será infração gravíssima você manusear ou segurar o celular enquanto dirige. O interessante é que cerca de 70% das pessoas, elas conseguem associar que o uso do celular enquanto se está dirigindo é um problema para a segurança no trânsito. Só que apenas 20% dessas pessoas, elas alegam não fazer essa associação. Ou seja, a grande maioria das pessoas sabem o risco que estão correndo e mesmo assim continuam cometendo esse risco. Tem muita gente que alega que fala no celular, porém na VivaVoz ou com o uso do Bluetooth. Isso ainda assim é perigoso? O que o senhor acha em relação a isso? Mesmo assim, continua sendo um grande risco. Por quê? Porque o problema do Bluetooth, do VivaVoz, diminui realmente aquele malabarismo que a pessoa tem que fazer para pegar um celular, para procurar, para tirar a mão do volante. Mas não consegue diminuir a questão da atenção. Porque mesmo usando o Bluetooth ou o VivaVoz, tira a atenção da pessoa. E isso pode ser piorado a depender do conteúdo dessa conversa. Às vezes a pessoa está passando uma informação do seu trabalho ou familiar, uma informação que possa causar alguma reação de ansiedade, preocupação com aquele condutor que está conduzindo aquele veículo. E aí tirar ainda mais a atenção e poder aumentar as chances de causar um acidente. A Abramete, como a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, que congrega os médicos de tráfico, tem sempre tentado orientar os médicos de tráfico e a população em geral dos riscos, porque nós não aguentamos mais o número exorbitante de acidentes, de sequelas, de danos causados pelos acidentes. Os acidentes de trânsito representam a segunda principal causa de mortes no país. Então, teve a tecnologia que trouxe para a gente o freio ABS, o airbag e vários outros fatores que vêm tentando diminuir essas sequelas aos acidentes. Em compensação, vem essa tecnologia que é o telefone celular, que é imprescindível para a gente, mas que temos que saber que vai trazer uma repercussão negativa imensa no trânsito se a pessoa utilizar ele enquanto dirige. Então, o ideal é que essa pessoa não o dirija utilizando o aparelho celular, não mande mensagem, não responda. O ideal é que se desligue esse celular enquanto esteja conduzindo aquele veículo para a gente tentar preservar mais vidas no trânsito, diminuir essas sequelas e esses dados alarmantes que o trânsito vem causando na nossa sociedade. Qualquer coisa no trânsito, questão de segundo, pode ocasionar um acidente. Então, imagine você digitando, pegando um aparelho celular, digitando um texto, uma resposta, mandando um arquivo, uma foto. Tira uma grande atenção do condutor. E no ato de dirigir um veículo, a atenção é um dos principais fatores. Então, temos que estar totalmente atentos para o que é que vem na nossa frente, o que é que está ao nosso redor, para poder conduzir com a melhor forma, de forma segura e com menos risco de ocorrer acidentes. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã.